Vamos ver se os locos estão aí ainda Ah, não está mais, está sim Vamos parar ainda Certo? Tarde Lucas Sou, sou do Madrigo do Sul Deixa eu pegar aqui Primeiro rolê da moto, a moto é novinha Deixa eu tirar o capacete aqui Só para reconhecer Não vai? O sistema nosso é meio A moto é de São Paulo É Aqui Não tem como dar azul, né? Não, fica tranquilo Aí Lucas, gostaram Isso Beleza Beleza? Bom serviço aí, chefe É Dá para dar uma estabilidade melhor, né? É É Ela vem Ela vem Se não tiver mil quilômetros Se não tiver mil quilômetros eu faço a revisão, trocar ordem e já desbloqueia ela Ah É Para não estragar o motor Aham, para maciar Essa Essa 129 Aí 3 mil documento Segura Seguro dela É Seguro dela lá em São Paulo é 10 pau por aí Mas eu mudei para Eu mudei para o interior Final de ano eu tomei uns tiros lá Num assalto Aí eu saí fora de lá É Eu estava com uma outra moto que eu viajo bastante, né? Aí eu viajo com a minha mulher com uma GS Aí os caras vieram 10 horas da noite me deram dois tiros na frente de casa já assim Só que tipo não pegou porque eu fugi, né? Acelerou e foi? É, acelerei e fui embora Aí Hã? Não, era uma Z900 ainda, era uma moto forte Só que não alcançou Aí eu É, então aqui tem na Dom Pedro também, né? Eu passo direto ali, ele tem que tomar cuidado também Foda, né? É foda pra caralho Você tem que dar um rolê pra você cumprir bem ou... É Tipo igual eu saí correndo e parei numa viatura de polícia, né? Lá na praia já é isso, eu parei lá Aí os caras falaram assim, cara, eu tomei tiro E o polícia falou pra mim, eu não ando armado porque eu já tomei tiro Foda pra ele Se mata no nome disso aí... Não, aí, se ferram pro resto da vida Se vocês matam, vocês já se ferram Se eu mato... Pior ainda Hã? A gente tava se prejudicando Não, a lei no Brasil é uma merda pro policial Pra pessoa do bem é pior ainda É foda pra caramba Obrigadão, viu? Bom serviço Caralho, policial gente boa pra cacete, rapaziada Da hora É isso Eita, é suei, filho Aí, 48, 51, ó Ó, os perigos de andar aqui, tá ligado? Que a galera vem forte aqui, ó É mó perigo isso aqui Bora que bora, hein? Ó lá, 51, 48 Aí sim, hein? Rolezinho top Rolezinho top, ó Rodei 144 km, famosa aqui Já tomei dois em quadro Tomei um ontem à noite de baphomet Só que eu não tava gravando E esse agora Pagulho é louco, rapaziada Dois em quadro em 144 km Faz parte, certo? Com que vamos, bora acelerar E é nóis Tamo junto Fui Diz pro policial, ó Super gente boa Parabéns aí pelo trampo de vocês, né mano? É da hora quando os caras tratam a gente bem Tem um outro que trata a gente muito mal, tá ligado? Mas, tipo, normal Qualquer profissão tem Até o carçom tem Vendedor tem, entendeu? E a gente não pode Julgar a profissão toda por causa disso, entendeu? Sempre tem uma laranja ou outra que é Que é meio estragada Que é meio revoltada Mas super gente boa Os tratamentos dos dois policiais É muito legal, mano Top demais Bora que bora Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Tchau